Você procura músicas para a missa ou músicas do quarto domingo da Páscoa? Então este vídeo foi feito para você! Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui você encontra sugestões de músicas para missas, melodias de salmos e outras músicas católicas. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas do quarto domingo da Páscoa. Se você gostar, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com seus amigos para que o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas e ajudar muita gente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Faça parte do canal Exaltemos ao Senhor e ajude-me a fazer este canal crescer. Queria avisar também que agora há a possibilidade de você se tornar membro do canal. E eu queria agradecer em especial a Guilherme Bontorim. Esse foi o primeiro membro do nosso canal Exaltemos ao Senhor. Faça como Guilherme e torne-se membro do canal Exaltemos ao Senhor. É só escolher um dos níveis que você interessar e ativar a sua inscrição. E a todos os inscritos do canal, minha gratidão. Um grande abraço a todos vocês. Vamos para o vídeo. Juntos, Exaltemos ao Senhor. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor. Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou. A nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre. Triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. Novo sol brilhou. A vida superou. Sofrimento, dor e morte. Tudo enfim. Nosso olhar se abriu. Deus mesmo se incumbeu. De tomar-nos pela mão assim. O Deus de amor. Jamais se descuidou. Em seu vigor. Jesus ressuscitou. Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar. É fazer o céu. É fazer o céu, cumprir o seu papel. Já na terra tem que vigorar. O Deus de amor. Jamais se descuidou. Em seu vigor. Em seu vigor. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O Deus de amor. Jamais se descuidou. Em seu vigor. Jesus ressuscitou. Senhor. 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 Que vieste salvar. Os corações arrependidos Têm de piedade de nós Quírie, quírie, quírie leisão Quírie, quírie, quírie leisão Cristo que viestes chamar Os pecadores Têm de piedade de nós Cristo, Cristo, Cristo eleisão Cristo, Cristo, Cristo eleisão Senhor, que intercedei Junto do Pai Têm de piedade de nós Quírie, quírie, quírie leisão Quírie, quírie, quírie leisão Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens por ele amados Aos homens por ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Deus, Filho de Deus Filho de Deus Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estais à direita do Pai Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai, Amém A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora pedra angular Daí graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia É melhor buscar refúgio no Senhor Do que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo Tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora pedra angular Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus átrios vai entrando Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores Daí graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora pedra angular A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora pedra angular Aleluia Aleluia, 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 aleluia Se perdeu, vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ouvir o que é meu, conduzir e salvar. Santo Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Rosana nas alturas Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Rosana nas alturas Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará Se me conduzis em verdes pastagens Me leva a repousar Nas fontes bem tranquilas As forças recobrar Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará Se me conduzis por justos caminhos Meu Deus vem me guiar De todos os perigos De todos os perigos Meu Deus vem me livrar Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará Se me conduzis Meu Deus junto a mim O mal não temerei O mal não temerei Seguro em seu cajado Tranquilo eu estarei Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará Nada me faltará Se me conduzis Me preparais a mesa Perante o opressor Me perfumais a fronte Minha taça transbordou Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará Se me conduzis Felicidade, amor Sem fim me seguirão Um dia em vossa casa Meus dias passarão Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará Se me conduzis Pelos prados e campinas Verdejantes eu vou É o Senhor É o Senhor Que me leva A descansar Junto às fontes De águas puras Repousantes eu vou Minhas forças Minhas forças O Senhor Vai animar Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Por isso nada Em minha vida Faltará Nada faltará Nada faltará Nos caminhos Mais seguros Junto dele Eu vou Eu vou E pra sempre O seu nome Eu honrarei Se eu encontro Mil abismos Nos caminhos Eu vou Segurança Sempre tenho Em suas mãos Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Nada faltará 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 Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Nada faltará Ao banquete Em sua casa Muito alegre Eu vou Um lugar Em sua mesa Me preparou Ele unge Minha fonte Minha fonte E me faz Ser feliz E transborda A minha taça Em seu amor Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará 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 Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Nada faltará Faltará Com alegria Com alegria E esperança Caminhando Eu vou Minha vida Está sempre Em suas mãos E na casa do Senhor Eu irei habitar E este canto Para sempre irei cantar Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida faltará Nada faltará O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é meu pastor Nada me faltará Ainda que eu ande Pelo vale da sombra Da morte Não temerei 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 Aleluia Aleluia, 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 amém, xalum O Senhor é meu pastor, nada me faltará O Senhor é meu pastor, nada me faltará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei, não temerei, não temerei Não temerei, não temerei, não temerei, não temerei Aleluia, 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 amém, xalum O Senhor é meu pastor, nada me faltará Aos pratos bem verdes me leva a descansar E me conduz para as fontes cristalinas O Senhor é meu pastor, nada me faltará Me guia e me mostra caminhos de justiça Com seu cajado me conduz e me sustenta O Senhor é meu pastor, nada me faltará Ainda que eu passe por vales tenebrosos Não temerei, não temerei, não temerei Porque Ele me protege O Senhor é meu pastor, nada me faltará O Senhor é meu pastor, nada me faltará O Senhor é meu pastor, nada me faltará Como é bom agradecermos ao Senhor O Senhor é meu pastor, nada me faltará O Senhor é meu pastor, nada me faltará Amém